A motocicleta recuperada pela Polícia Civil de Trizidela do Vale é esta, que está aqui no pátio da 14ª Delegacia, aqui na cidade de Pedreiras, e ela foi furtada de frente a um clube de festa no bairro Aeroporto há cerca de um mês. O proprietário entrou no clube para se divertir e quando retornou, a motocicleta tinha sido furtada. Ela foi encontrada no final da tarde de ontem, no povoado Iguará, zona rural de Trizidela do Vale. Nós agora vamos procurar o delegado de Trizidela do Vale, o doutor Márcio Mendes, para saber onde a motocicleta estava. A gente já tinha notícia desse furto, dessa moto lá em Trizidela, a gente já tinha feito várias operações lá no povoado Iguará. Fizemos inclusive com a Polícia Militar, mas infelizmente a gente não tinha conseguido anteriormente. Infelizmente ontem a gente conseguiu localizar essa moto e vamos agora localizar o proprietário para fazer a restituição da moto. Ela estava onde? Lá no povoado Iguará, em uma residência? Qual o local? Ela estava escondida no mato, atrás de uma escola, cerca de uns 200 metros dentro do mato, mas não tinha nem residência. Isso é a prática comum, né? Depois o pessoal de um furto, de um roubo, ele já esconde essa motocicleta, sem que fique em nenhuma residência, para justamente nesse caso onde a gente faz a localização, o suposto autor aí não seja responsabilizado pela moto. Doutor, a Polícia Civil já tem ideia de quem possa ter praticado esse furto e também de quem seja a pessoa que estava com essa motocicleta lá no povoado? Sim, a gente tem já fortes suspeitos de quem seja, né? Que não cabe a gente agora declinar o nome, né? Para não atrapalhar as investigações, mas a gente tem fortes suspeitos, sim. Doutor Márcio, vale ressaltar que ultimamente várias motocicletas têm sido tomadas de assalto e também furtadas, mas na maioria das vezes, tanto a Polícia Militar como também a Polícia Civil, têm dado uma resposta positiva para esse tipo de crime. Felizmente a gente tem conseguido recuperar várias motos e constantemente a gente tem informação de pessoas da região, várias pessoas, localizam, encontram motos perdidas, abandonadas e entram em contato com a gente e a gente consegue pegar essa moto e fazer a restituição. E aqui eu ressalto que nesses casos a gente precisa contar com o apoio da população e com a certeza de que quem passa essa informação para a gente, caso quem veja uma moto abandonada que passe para a gente, de forma nenhuma vai ser identificada. O delegado foi, foi lá, a Polícia, e recuperou a nossa moto, graças a Deus. Seu filho nunca perdeu a esperança de encontrar motosicleta? Quando a gente é filho de Deus, a gente não perde, né? Aí sempre eu, meu filho, nós vamos encontrar porque Deus existe, Deus está no céu. Tinha quanto tempo que sua moto tinha sido furtada? Um mês. Um mês. É muito tempo, né? É muito tempo, mas aí quem espera por Deus não cai. Se cair, a queda é pequena, né? Valeu aí o trabalho dos policiais, da polícia, do delegado? Maria, adorei, adorei. Quem tem seus problemas, bote na mão da polícia, do delegado, que é resolvido. Que abaixo de Deus eles estão para socorrer a gente, né?